olá pessoal bem vindos o Dan Robson vou continuar aqui eu fiz vou fazer quatro vídeos né porque é bem longo essa esse projeto acabou um aqui que são os puzzles deles é você tem que jogar aqui e abrir as alas já abri duas que a gente acompanha no vídeo aí vou estar na terceira ala aqui então você vê que são quantas alas são quatro alas estou na metade ainda um tabuleiro limpo vamos ver o que vai dar isso aqui você aí o que você quer está sem fazer nada temos que cuidar das plantações vamos lá ver que vai dar vamos ver que teve alguns que estavam difíceis uns que estavam complicados vamos lá gente tudo certo aqui tá gravando beleza só a gente faz não grava isso aqui é trabalhoso vamos ver o que vai dar aqui né vamos ver que isso é meio difícil aqui essas aventuras aqui do projeto acabou um bom eu tenho que limpar a mesa elimine todos os lacaios do campo da batalha elimine todos os lacaios do campo da batalha não e quantos são né gente que eu quero os barradichte um Jesus barrad a Beleza, então batei aqui, já ativa tudo, e esse aqui faz a limpa, beleza. Tem uns que eu tô tendo dificuldade, viu, alguns tão meio, alguns que eu tô tendo dificuldade, outros nem tanto, mas, vixi. Mesmo que forem aliados, vão ter que sair. É? Adicione uma moeda à sua mão. Conto de dano. Tá, ele vai bater aqui, né? Dano. Aí eu coloquei uma moeda, duas moedas, tá? Aí eu põe isso aqui pra matar. Moedinha, moedinha. Beleza. Eu não tenho que pensar muito. Ok. Bom trabalho. Vou carregar no próximo Enigma, vamo lá. Vamos pensar aqui. Temos que bater aqui, né? Tá, então, vai, é só devolver. Devolver esse... Tá, vamos lá. Tá. Tem que... Esses primeiros são uma coisa simples, né? Tem que ser só um simples. Tem que ser só uma moeda em cima aqui, pra poder ver o... Ah, ok. Por causa de dano, é um lacai. Por causa de dano, é um lacai. Para cada ponto de armadura. Por causa de dano, é um lacai. Isso aqui não posso bater. Ou esse ou esse, né? Isso, né? Bateu aqui. Não? Ai, pera ai. Esse aqui eu comi bola. Eu posso dar 3 de dano. Esse eu comi bola. É 3 aqui. Vamos tentar de novo. É, esse eu comi bola. Vou botar 3. Vou botar 1 de vida. E erro com 7 mesmo. É isso mesmo. É. É, fora esse lápis tem que ir bem. Tá. E eu posso matar 1, né? Causa 2 de dano. 2 de dano. Tá. Vou tirar o de 3. É isso. Tá. Bato... Ops. Oxi. Não ta certo. Tiro daqui. Bato 3. Pronto. Ops. Deu uma dubada lá embaixo. Naquele primeiro. Tá. Nossa, quanto bicho. 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 Porra. Tem por vir a vida. Lá, voltei. Uau. Eles estão praticamente enraizados ali, né? Pô, acho que é. Tem por isso aqui. Bato. Tá. Tem por vida. Certo? Um. Dois. Ohoh. Opa. Portou um doido de mim aqui. Porra. 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 Não. Eu acho que eu já deveria. Opa. Se eu pôr isso aqui, dá 4 de vida. De alguma maneira, eu tenho que pôr isso aqui. Tem 1 menos de vida, né? Se eu pôr isso aqui, dá 4. Agora sim. 3, 2, 1. Beleza. Porque tem 3 de vida, sobra 3. 1, 2. Bate lá, 3. 1, mas vamos lá. É, fora alguns deslizes, tá que tá indo bem, gente. Um deslizinho aqui. Esse é o último? Oito do oito. Por Goopy Floopy, como vamos nos livrar dessas coisas? Espera, vamos pensar, vamos pensar. Preciso de uma arma. Será que precisa de uma arma? Será que precisa de uma arma? Essa aqui. Duas moedas. Duas moedas. Duas moedas. Vamos pôr isso aqui. Eu acho que é isso, né? Aí... Vai esse aqui. Ixi... Vou fazer isso aqui, né? Pra dar mais lá. E destruir minha arma. É isso, né? 6, 6, 6. Destruir minha arma. E agora? Puta. Não precisa ter colado isso aqui, não, né? Não, porque eu podia ter matado esse. É... Não precisa ter desse. É isso mesmo. Vamos lá. Não precisa pôr esse bichinho aqui, não. Esse bichinho é pegadinho. Pegadinho no Faustão. Vamos lá. Posso pôr. Vamos lá. É isso mesmo. Põe isso aqui. Posso bater nesse... Isso. É, já subida. Vou fazer esse aqui. 5, 4. Vou jogar isso aqui pra destruir a minha arma. Certo? 4. 4. Não! Ficou vivo o bicho. Shit. Ah, mas... Pera aí. Tem que colocar isso aqui pra matar? Ah, também? Pera aí. Não precisa... Eu precisava. Aqui, o próximo turno tem 4 aqui. Pera aí. Isso aqui, ele destrói... Destrui a arma e ele causa dano em todos os lacaios, tá? Em todos os lacaios. Então é o seguinte. Aqui. Essa. Uma fórmula eficaz. É isso mesmo? Vou mais sem e eu bato... Lá, tá aqui. Lá, tá aqui. Ih, eu nubei aqui, gente. É, deu uma nubada feia aqui. Pera aí, pera aí. Fiz besteira, fiz besteira, fiz besteira. Fiz besteira que não conseguiu. Eu tirei só 2 vidas. Nossa, pera aí. Deu um branco. Nossa, deu um branquinho. Pera aí. Eu preciso pôr uma arma. Não me dá um melancólico. Eu ajudo você. Vou pôr minha arma aqui, beleza? 3. Eu não posso usar essa aqui. Se eu pôr isso aqui, dá mais um. Que hora eu tirei um dano? Eu diria que deu 6. Ah, tá. Eu tenho que bater aqui pra ter mais dano na arma. Vamos lá. Aqui minha arma tem 5 de dano. Aí com essa aqui vai dar 6. 6. Bate aqui. É isso, né? Aí eu vou fazer... É isso, né? Aí dá 6 em todos os bichos, não é isso? Isso. Isso. Ah, tá. Pronto. Agora eu tenho 4 moedinhas pra matar as minhas cartas. Tá, tá. Tá, tá. É, dei uma deslizada calante. A última, sempre dá uma... Uma esticadinha, né? Excelente. Em breve veremos os frutos do nosso trabalho. Foi que foi, né? Vamos para o próximo. Vitória. Essa aí você me deu trabalho, hein, Nadina. Você me fez pensar mais. É quando o Half-Sold, né? Fazer a gente pensar um pouquinho, senão... O que que o amigo Marlon falava assim? Dan, pensa antes de jogar. Pensa um pouquinho. Começou bem. Quando você puder, tem aqui um clube pra matar. Oh, my love. Oh, my... Oh, amigo Bob Marlon. Lá do Acre. Vamos ver. Flup e Flup. Elimito... Ah, tá. Todos eles vão eliminar, né? Nem precisa clicar muito pra ver aqui. Vamos ver o que temos aqui. Eita. E agora começa a ficar mais difícil. Isso aqui faz o quê? Causa 8 danos em todos os lacaios. Causa 8 danos em todos os lacaios? Destrua todos os lacaios com o maior ataque de cada jogador? Destrua todos os lacaios com o maior ataque de cada jogador? Mais não. Hum... Tá. Esse aqui foi ao vivo, né? E aí depois ele colou 8 de danos. E aí para que eles ficam com 8 de vida? É isso, né? Se eu bater aqui, bater aqui... É isso? Ah tá, mas peraí, olha, quase que eu ia fazer esse tiro Esse aqui eu vou ter reduzido Não pode? Por que não? Não é, vamos fazer isso aqui Destrua todos os Akaios com o maior ataque de cada jogador Tá, isso? Só isso? De grande dano? Ah, não é dano Ué Peraí, 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 peraí Combi bola, combi bola, combi bola Destrua todos os Akaios, menos o Akaios com o maior ataque de cada jogador Ok Ok... Ok, então você tem que ficar com o outro de vida só O outro de vida é você O outro de vida é você também O outro de vida é você também E você vai... 1 Isso é tudo Aí o outro vai dar o de dano tudo É isso Essa aqui deu um branco na cabeça Essa tudo bem Bom trabalho Bom trabalho É uma infestação de lacaios Isso vai dar trabalho Se eu bater aqui É isso Não, eu vou com 3 Nessa aqui né Fica com 3 Tá mais Bate aqui É isso Se eu bater ali Se eu bater ali Para com 2 Ele é da vida 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 Não há trabalho sem merito Você bater naquele lá Ele vai dar Fica com 2 Com 2 Com 2 Com 2 Com 2 Com 2 Com 3 Vamos lá. Aí. Isso, não é? Eu vou dar a cabeça nisso aqui. Aí você bate assim. O meu eu mato. Pronto. Esse aqui estou errando algumas coisinhas, né? Mas isso faz parte, né gente? Esse aqui estão me dando uns erros ali e tal. Olha o shit! O que temos aqui? Não podemos desperdiçar o precioso corpo! Livre-se desse lixo por mim! Vamos ter que matar tudo, né? Veneno. Se eu bato aqui... Se eu bato lá... Se eu bato aqui... Se eu bato aqui... Bom, esquece que foi com veneno. Não tenho adupção isso aqui. Se eu bato aqui... Se eu bato aqui... Não, se você bater esse aqui, né? Se você bater esse aqui, né? Se você bater ele, elimina ele, se você bater... Ok. Aí... Se eu bato aqui, fico bom de vida. E mato isso aqui. Pronto. 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 Bom trabalho. Obrigado. Ah, o que temos aqui? Troca o ataque pela vida dos lacaios. Troca o ataque pela vida dos lacaios. Assuma o controle do lacai com dois menos. Ah, vamos ver o que tem na mão dele. Destrua um lacai aliado e causa dano dele. Se eu bater aqui não vai adianta muito. Como que eu poderia Mude o ataque pela vida Assuma o controle de um lacaio Com dois ou menos, tá Só que vai ficar um Esse aqui com um oito, né Troca o ataque pela vida E todos os lacaios Que shit, gente Troca a vida Troca o ataque pela vida E todos os lacaios Assuma o controle de um lacaio Com dois Eu mato esse aqui Só que esse dez aqui Como eu faço? Como que eu faço? Mata a réu Se tivéssemos Umas planilhas Mata esse Tá Agora a questão é Como matar esse aqui Se ele só toma dois de dano Será que eu tinha feito isso? Coloca a vida desse aqui Vamos fazer uma outra Para ter batido Eu acho que foi só Eu tenho uma ideia Eu tenho que trocar Bater nesse aqui Acho que é isso Aí eu pego esse daqui É isso, né É isso, né Ó, tem isso Do ataque Aí eu troco isso aqui E isso E vai tudo? Fiz pegadinha Nossa, umas pegadinha Que você vai Ah, vou pegar lá O bicho O que era mais fácil Não era o mais fácil Eu tenho duas cartas Duas cartas Para fazer alguma coisa Aqui Vamos lá Troca o ataque Para a vida dos lacaios E Desceu dos lacaios Com dois ou menos De ataque Bom, eu tenho que bater no mais fraco Porque se eu bater aqui Vamos pensar Se eu bato aqui Como que é? Destruou todos os lacaios Com dois ou menos de vida Então eu deixo tudo com dois Se eu bater aqui Se eu bato aqui nesse Espera, vamos fazer Aqui e aqui E Com dois Com dois Com dois Tá, esse aqui eu acho que eu bato até aqui E eu acho que eu bato até aqui Acho que é isso só, gente Acho que eu bato esse aqui E esse aqui E esse aqui Aí esse aqui Aqui Esse bato Aí eu vou Trocar pela vida Isso, né E todos eles vão para o saco, né Nossa, aí Esse aqui não foi tão difícil Deixa eu ver aqui Nem ver a progressão minha 6 e 7 Uau Nenhum desses lacaios é vegetal Tire essa raleza aqui Destrua um pirata Destrua um pirata Destrua um pirata E o monóquio Esse aí Vamos ver Pirata Vamos lá Tá, tá Ah, tá Esse aqui é um pirata Esse aqui é uma Pera Esse é destruir Esse aqui Temos aqui Destrua Descubra um acaralhado Que posta Esse aqui não tem Tipo É esse Hum Eu posso Posso fazer isso? Lidia, mas peraí Preciso de 7 Será que é isso que tem que fazer? Será que vai dar 12? 3 6 Não Boa De novo Vamos ver o que faltou Não, eu tô perto ali Use todas as ferramentas Nunca se sabe Quando uma ideia nova vai funcionar Ah, é só virar aquele lá Olha, eu faço isso aqui Eu não preciso jogar isso aqui Eu posso fazer isso aqui Virar esse aqui Você vai adorar Minha nova Eu tenho que aí Eu como esse aqui com esse Né Vai ter ali 8 De dano E vai Estourar tudo Pronto Pegadinha do malandro também Outras Nossa, quantas pegadinhas Tem nesse jogo A gente fica pensando Ok É a última O que é isso aqui? Como eu tiro a 20 do bicho? O que é isso que faz? Depois que você jogar um feitiço Cause 1 de dano A um lacar inimigo Tá Então eu tenho 3 Um feitiço Adicione uma Espera aí Vai precisar de uma moeda É, eu tô passando a jogar isso aqui Não, mas espera aí Eu tenho que bater com isso aqui primeiro Beleza Chegou um feitiço? 1 2 Maria Vai ser Ah tá Vamos pôr isso aqui E agora nem pôr meu bicho Tá, então Devolva o lacar aliado A sua mão E ele custa 2 a menos Não agora, né? Eu tô vendo que eu mato meu bicho Espera aí Vou fazer isso aqui Pra poder deixar 0 Bom, eu tô custando 0 Deixa eu ver que eu não consigo matar um bicho desse jeito Já tá com 7 vida Opa, opa, opa Espera aí Então eu já posso Causar 1 aqui de dano nesse E eu causo 1 dele de dano nesse É isso Aí eu devolvo 1 e mato outro É isso Mato nesse Ui, que sorte Aí eu vou ter que devolver É, com os dois de dano nesse E você Devolver a minha mão Nossa, foi 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 Essa aqui foi Já foi a vitória ali? É, rapaz Vamos ver que tem mais dois, né? Mais dois Ah, mais dois Tabuleiro Vamos ver quem você é, filha Sangue novo Fale com a minha assistente Ela vai orientar você Vamos ver o que vai dar aqui Ela vai orientar você É quase dano, né? É quase minhas xerazas Vamos lá Eita, já começou Já com essa putaria Já Remova os lacaios do tabuleiro Mas poupe as almas Tá, remova os lacaios do tabuleiro Vamos ver pensar aqui Troca a vida Ataque pela vida do lacaios De novo De novo Igual aquela hora Lá, né? Descubra todos Todos Tá, vou ter que tirar Esse aqui tá morto O problema é esse daqui, ó O problema realmente é esse aqui, ó Tá, esse aqui eu vou bater aqui Ou se é esse aqui Bateu Vixe, mas não é o que eu tô amando Isso aí Tá, eles estão mortos ou mortos Agora Temos aqui Ah, peraí Eu tenho que dar Tá, aqui vai me ver Esse aqui eu acho que Esse aqui eu vou ter que fazer assim, né? Esse aqui, ó Porque esse aqui, ó Esse morre Agora esse aqui que eu tinha que dar uma Acho que foi aqui que eu marquei Hum, peraí Eu já descobri aqui, né? Vou ver Esse aqui, ó Eu vou devolver a alma deles Pra recomeçarmos Tem que fazer o seguinte Esse aqui eu vou colocar aqui Pra tomar uma porrada aqui, ó Tá vendo? Aí, esse aqui Só apanha Né? Porque aí eu mato esse Isso, né? Eu troco aí a vida deles lá Cadê? O de vida pelo ataque E aí todo mundo vai e diz Ai, voltou mana Hum, voltou mana É, voltou mana, né? Acho que isso aqui Não preciso fazer Não desista Se bem que Se você desistir Podemos usar a sua alma Você vai adorar Minha nova receita Acho que era aqui Assim Deixe-me em paz Quatro Tá Não, esse aqui eu tenho que bater aqui Vai ser Vou custar de quatro de dano Minus três Não, esse aqui eu tenho que matar aqui É isso? Puta, mas peraí Agora complicou aqui Troca o ataque pela vida de um Akai Custa zero, né? Eu tiro cinco Soba três Menos três Consigo menos dois de ataque É isso, né? Deixa eu ver se consigo dar mais dano Custa zero Aí eu vou vir aqui Não, não, peraí, peraí Não pode fazer Eu preciso desistirar Como eu tiro três vezes isso aqui? Puta, eu preciso desistirar Do mais um Se eu pôs isso aqui, ó Eu não tenho como jogar Eu preciso de quatro Ixi, peraí Concede Minus três de ataque Minus três de ataque Puta, mas Comi bola Comi bola, comi bola Comi bola Eu comi bola Comi bola Não posso atacar E temos esse aqui, ó Se eu inverter Esse daqui Eu mato Esse Ah, mas peraí Oh, peraí Eu fiz besteira aqui, né? Porque isso aqui Eu posso matar Esse aqui, ó Eu vou inverter Esse aqui, ó Você vai adorar Não adiantou muita coisa, não Não adiantou muita coisa, não Não adiantou muita coisa, não Ah, pará, pará Eu fiz besteira aqui de novo Peraí, vamos lá Voltar Voltar que eu fiz besteira aqui, ó Ok E aqui eu já percebi Que é isso aqui mesmo Esse aqui é uma gatinha inútil Mas ela Ela é só pra Mas os gritos São muito prazerosos Mas também Se eu virar aqui tudo Se eu já virar Se eu já viro Eu já posso virar aqui também Eu já posso Eu acho que não precisa Já posso colocar aqui Eu já posso pôr isso aqui, ó Direto Né? Porque Eu posso Bater aqui Eles se matam Né? Esse aqui eu também Posso bater Não matar Destruir esses cinco E limpar É É É Tinha dado um Esse aí foi Chatinho pra lembrar Como que faz Esse negócio Para não é Aqui Ixi Peraí Tem um bicho de nove Bicho de nove, né Então é o seguinte Esse tem que tirar Não joguei bastante com um cubo Um nove Tá, nove Nove E aqui a gente é um com dois Um com dois Um É isso, né? Um Um Ahn É Eu coloquei um Explodir isso aqui, ó É um É um Não precisa desse? É, porque dá um Dá dois Explode Depois já vai três Eu achei isso mesmo Ou eu já ponho esse aqui Pra explodir logo de cara Né? Acho que é isso Um Ah, eu sou bom Um Ah, eu não precisava ter usado aquele negócio que ele pinga pra matar esse É Ok, vamo lá Tem que ir pra matar Não dá do ping, né? Acho que não Quatro Dois Já tem Tem esse aqui Vem aqui Três Acho que é só esse aqui, ó Acho que é esse com dois Porque eu já tenho um com dois Vamo lá Um Dois Explodir mais Mais outro Mais outro Mais outro Mais outro Sobrou um pinguinho pra matar É Miserável Pronto Foi Ziz Ih, ainda tô mudando É, filha, você é meio chata Viu com essas coisinhas suas aí Isso é esse terceiro Imagina o quarto Três e cinco Três e cinco Ah, eu vou começar aqui Eu vou meter bala Vamo lá Lixando Como que é? E se eu tenho que se executar? Não tem outro jeito Minha arma com o último suspiro A causa do Ips Ixi, peraí É esse aqui? Opa Falha nossa Faltou uma mana, né? Alguma coisa coisa errada aqui, vamo lá Talvez não precisa executar, sabia? Vamo lá Então vamo usar esse aqui Um de dano em todo mundo Vamos usar esse aqui, ó Um de dano em todo mundo, tá louco? É, por que quatro? É, por que quatro? Esse aqui eu bato nesse O que eu tenho aqui? Nossa Uma galinha Só tem duas cartas Carta com provocar e carta com veneno puta que pariu conceda veneno se eu não me engano conceda veneno venenoso a um lá caio se eu pôr esse bicho com veneno automaticamente quando explodir eles eles podem tudo eu preciso de 4 4 4 4 3 então posso bater sobe mais um né é um eu acho que não sei se ele ele mata aqui vou torcer que isso aqui explode e mata tudo né funcionou bom trabalho essa festa aqui foi de mestre em que temos aqui nossa senhora rapidez 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 como que é mais um mecanoide vixi maria conceda mais um mecanoide se ele tiver o seu ativo vixi vixi maria vixi reduza em um tá eu vou começar por isso aqui você sabe que segredos a gente não vai descobrir conceda mais um mecanoide aliado magnético deixa eu ver o que é isso aqui se eu explodir isso aqui isso aqui faz o que será que isso faz? eita 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 não mas é bem assim 3 pera ai acho que mais ou menos isso aqui pera ai acho que é mais ou menos isso aqui pera ai acho que vai eu to não to longe não do eita 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 você vai ter 0 0 0 ok vai pôr ok vai pôr agora vai pôr これ a gente ja E... Tá, mas... E... Tem que excluir isso aqui, né? 4... 4... Tá, mas... Hum... Nada a ver. Nossa, peraí. Vamos pensar aqui. Eu tô começando a ter uma ideia aqui. Tá, vai ter que ser isso aqui mesmo. Se bem que, se você desistir... Beleza. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir. 1 mais 1 aumenta a noite, se ele tinha o último suspiro ativo. Então vai ter que ser isso aqui. Vamos ter que colocar... 1 mais 1? 1 mais 1? Tá, mas ele... 1 mais 1... E vou colocar aqui... 4... Tá dando certo isso aqui. Reduz em 1 o custo dos mecanoides. Não é mecanoide, mecanoide. Não é isso aqui não. Não tem almas suficientes. Isso é um pouquinho chato, gente. Vamos pôr isso aqui. Eu tô... Se não der certo, eu vou ter uma maneira. Rapidez. Rapidez. Zero. Consigo mais um. Rapidez. 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 Certo? Quatro. Isso aqui eu não posso... Tá, mas tem que ativar isso aqui, né? Será que eu acho que eu tô errando? Eu tenho que... Ah, ativa... Usa os suspiros. Ah, tá. Eu tenho que usar essa aqui, ó. Vamos lá. Temos que pegar uma quantidade suficiente de almas de uma... Esse é o último, né? Ah, um 5 barra 5 lá. Tente de novo. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir? Não vai perder nada. Mas se ativa isso aqui... Como eu jogo resto depois de uma carta? Isso aqui tá na dúvida... Por que se eu for aqui assim, ó? Ativa. O que isso faz? Como é isso? Ok, é mais ou menos isso, né? O que é que passa no jogo aqui? Vamos lá. Talvez não esse aqui. Tem coisa que é isso. Usou mais um e ativa o último suspiro, beleza? Só que aí... Tinha um bicho que foi com 3, não tinha? Tá, mas se eu bato em um aqui... Vai ficar um vivo, né? Não é isso. Não é isso. Porque se eu bato aqui, eu fico um vivo. Meu, eu fico um monte de vivo. Vamos ver. Isso aqui não serve pra nada, né? Não... Vamos lá. Eu tinha que tirar esse aqui, ó. Esse escudo dele. Eu tenho que tirar esse escudo, vamos lá. Pera que não tem muita carta. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir? Reduza o custo do metadóide spamou em 1. Beleza. Aí sim, achei bem por aqui. Aí, agora vai. Porque aí vou ter 0, né? Ó, custa 0. Beleza. Coceda 1 mais 1. 3. Tá. Se eu pôr isso aqui, aqui... Ele causa 2 de dano, né? 2. Se eu pôr isso aqui, ó. Só que... 2. E aí? 2. 4. 4. 5... 5. 4. E aí? 6... 1. Mecanóticos custam 2 a menos. Eu tinha que ter deixado um bichinho daquele para esse aqui. Ah gente, eu já saquei, já saquei. Perei um pouquinho, mas tudo bem. Não desista. Se bem que se você desistir, você sabe que segredos a gente não vai descobrir. Reduz o cuspidinho na sua mão. Tá, aí é o seguinte. Esse aqui ó. Vamos ficar aqui. Tá. Ah, mas como que eu taco aqui lá? Eu tinha que tacar esse aqui ó. Rapidez, rapidez. Tá, mas... Oh oh. Não, mas peraí. Ah, mas... Vamos fazer rapidez aqui. Não, não. Tá errado. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso tacar ele, né? Não é. Não é. Não é. Esse aqui me dá dano... Difícil. Cuidado, hein. Vamos pensar. Esse aqui... Ele tem 2 danos aqui ó. Não são almas suficientes. Calma aí, gente. Calma aqui que agora deu... Olha lá. Seus mecanoide custam 2 a menos. E aí, temos esse aqui ó. Mas eu não jogo esse, né? Ah, não. Peraí. Esse aqui eu não consigo jogar. Aquele mecanoide de baixo é ridículo então. Peraí. Temos que pegar uma quantidade suficiente de almas de uma só vida. Esse aqui vai ser... Beleza. Vamos ter que colocar esse aqui ó. Pelos consumidores. Beleza. Esse é o combo. Isso aqui ó. Ah, se eu jogar isso aqui não jogar nada não muda nada. Ah, porra. Você pode pôr no meio ó. Olha lá. Ah, e esses dois aqui eu já... Não! Ai... Não era pra fazer isso. Esses jumentos... Gastou o negócio. Mas que... Como que eu bato aqui esses dois, meu? Tá, a ovelhinha tá aqui. Bato com esse aqui. Ah, não. Peraí, 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 peraí. Esse também. Ah, tá explicado. Esse aqui... Esse aqui... Eu vou bater nesse aqui ó. Porque esse aqui tem... Eu vou ter mais dano. É isso né? É isso né? Ou não? Não. Não. Mas eu tô perto aí. Caramba. Ele foi de um de vida? Como que ele foi de um de vida? Vamo lá. Mas é bem isso aí, gente. Vamo lá. Vocês sabem que segredos a gente não vai descobrir. Vamo lá. Por que eu não consegui bater em um aqui? Tá. De qualquer maneira... Eu só consigo fazer aqui... Quatro. Quatro. Eu posso ter dois aqui né? É. Eu posso fazer aqui ó. De qualquer maneira ó. Certo. Cinco. Aí esse aqui ó. É isso. Três. Beleza. Fiz aqui. Fiz aqui. Fiz aqui. Mato nesse aqui. Fiz aqui. Fiz aqui. Mato nesse aqui. Até que enfim. Uau. Esse deu uma... Esse foi um pouco mais chato esse aqui viu? Esse aqui. E era o último né? Era um pouco mais chato esse aqui. Desculpa aí mas... Ai. Eu acho que dá umas... Vamos parar. Acho que é o último agora. Vamos para o último, é para o último. Agora vai ser de doer. Deu algumas deslisadas né? Mas vamo lá. Excelente. Ajude a tirar isso. Seja menos. Só um era bom. Vamo ver o que vai dar aí. Nossa atenção. Já tá ficando noite e eu tô aqui ainda. Vamo lá. Contra... Contra Morrigan. Morrigan. Vamo ver o que nós temos aqui. Espero que no comecinho já fica mais suave né? Vem menos hein? Vem fofa. Vem menos. Um de cinco lá. Menos mal. Ixi. Meu trabalho com certeza será mais complexo. Acha que dá conta? O que temos aqui? Tá. Vamo por isso aqui. Eu tenho que bater né? Vamos bater... Bater... Três... Você vai morrer de qualquer maneira né? Fique na mira! 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 ressuscita tá só bater aqui né só bater aqui porque vai morrer tudo e eu tenho aquele dano que eu coloquei aqui de 3 é isso 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 boa 4, faltou 4 4 4 vamo lá 4 hehehe oh esse aqui filmeu chatinho também esse aqui 4, 4 ixi meu Deus do céu nossa senhora também do bicho que pariu não suporto eles respirando destrua todos ahn só tem uma hiena puta que pariu uma hiena vamo pensar tem que pôr uma hiena de qualquer maneira pra bater o que vamo precisar vamo ter que pôr os outros cães temos que isso aqui causa 2 de dano aos alacaios vou ter que colocar meu lobinho e vou ter que colocar e vou ter que colocar puta que pôr minhas feras posso pôr aqui no meio que não vai mudar a influência em nada ta ta ai é é 3 3 por causa puta merda 2 e 2 3 aqui também ai 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 vou ter que colocar um hiena aqui que eu vou ter que colocar 3 aqui já perco um de dano aqui 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 Como você pode ver, esses lacaios são muito apegados à alma deles. Destruir o lacai aliado, tudo custando 8. Tem que destruir essa carta aqui. Reduz os elementais na sua mão. Rio de Guerra, esse aqui é o primeiro. Rio de Guerra, esse aqui vai ativar, e esse aqui vai ativar duas vezes. Reduz em um custo, eu preciso de... Adicione... Escolha o lacai aliado. Uma espécie... Superfeito... Ou será errado? Hum... Hum... Isso aqui não vai dar certo. Vamos de novo. Eu teria que fazer o seguinte, vamos lá. Isso não vai dar certo! Do começo! Reduz... Reduz... Reduz em um o elemental da sua mão. Reduz em um o elemental da sua mão. Esse cara tá aqui. Copie aí. Ele custa dois. Não adianta, é 8. Inverter aqui. Vamos lá, de novo. Isso aqui tá um pouco chato aqui, viu? Tem que ser isso aqui. Seu... Seu próximo que quer, vai duas vezes. Reduz a... No 8. Perfeito... Aí... Aí... Tá... Isso aqui... Esse... Isso, né? Seu... Seu... Perfeito... Aí veio a questão de mana. Põe isso aqui. Ah, mas... Se tiver com 8, isso aqui tem que ficar com 8. Não vai adiantar isso aqui. Espera aí. Alguma coisa... Alguma coisa... Alguma... Algum erro aqui. Vamos ver. Reduz em... Reduz os elementais... Me somou em um. Eu vou ter que jogar isso aqui. Isso aqui não é um elemental não, né? Não. Reduz o elemental na sua mão e... Só por se fosse aqui primeiro. Certo. 5, 6, 0. Qual é? É um elemental... 1.... Pesca... Semperfeito... Foi esse aqui. 8. Tá certo. Agora... Eu posso fazer... Jogar isso aqui. De mana... Jogar esse de 8. Tenho disso de mais de mana... E ele soa tudo. E agora destruiu isso aqui, todas as cartas, é isso né? Pronto, foi! Aquilo é bem enrolado no comecinho ali né? Caraca, foi meio complicado ali Eita, o que temos aqui? Arvoroso tóxicos O que ele faz? Invoca uma gosma com veneno com barra 1 Sempre que ela cai, morrer Tá, vou pôr isso aqui Sei lá que vai dar Depois que o seu... Causa 5 de dano Tá, vamo lá Eu tenho essa aqui Antes de descer né? A maior dificuldade é a paciência Ou não Não, dá uma maninha aqui ó Esse pedaço pra ativar o suspiro É isso Causa 5 de dano em tudo né? Causa 5 de dano em tudo O que temos aqui? O que temos aqui? Concede veneno a um lacaio O que temos aqui? Concede veneno a um lacaio Ah, vamo fazer aqui Eu posso bater nesse aqui? E... 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 Agora põe aqui e... Bato Esse não é? Esse aqui foi mais fácil? Esse foi mais fácil Manda agora o mais difícil É... É o último agora? Não vai ser o último Esse foi o último aí Vai ser um tran É o último Eita Meu Deus Eu formei uma equipe Extremamente talentosa Também causa danos Na caia de adjacência Vem tá brigando aqui Rodrigo Deixa eu pensar Causa 1 de dano A todos os lacaios O que é que você fez? Quem sabe que segredos A gente não vai descobrir Tiro E Queda Tiro E Queda Tiro Tiro E Queda Tiro E Queda Tiro Aqui eu mato Que besteira Acho que Ah Tem que copiar esse aqui Não esse aqui Vamos ver Tem que copiar esse aqui Acho que Acho que esse aqui O que que é o segredo? Porque esse aqui É o tipo dos bichinhos Vamos lá Vou copiar esse Venha Venha Tentar a sorte Esse aqui Eu vou pôr aqui Tá Vou bater lá Tiro Porque vai me devolver Ele morre Na próxima não Tá Esse eu mato esse aqui Tiro Porque agotei todos aqui de volta Só que Três deles? Tiro Tiro Ok, esse bicho está vivo, esse bicho está mais vivo, está me... Tiro e... Ih, peraí... Três... Mas como eu vou jogar bicho? Esse bicho tem um poder... Esse tinha que ter morrido... Mas deixa bem por aqui, vamos lá... Ah, causa 1 de dano... Seus Akaios com 1 de ataque custam 1 a menos. Seus Akaios com 1 de ataque custam 1 a menos. Custa 0. Tá, vamos correr. Bora, deu certo. Venha, venha tentar a sorte. Tiro e queda. Ah não, eu ia puxar aqui achando que ia ser besteira. Que eu preciso de... Mana, né? Tiro e queda. Tem 1 de vida o bichinho agora, tá vendo? Tá. 1 de vida. Então eu tenho que colocar esse... E esse. E esse. Certo? Tá, mas... Puta, peraí... Se eu tacar esse aqui aqui... Tiro e queda. Tá. Aí eu põe esse aqui. Esse aqui eu posso estar calado. Tiro e queda. Isso, né? 2. Põe mais um desse. E o outro eu destruo esse aqui. Tiro e queda. Certo que tá 2 de dano tudo. 2 de dano tudo. 2 de dano tudo. Foi, né? Foi. Foi. Bom, acho que finalizou. Tiro e queda. Bom trabalho. É, dona Morrigan. Essa aí foi um pouco leve, gente. Foi um pouco longe o vídeo, mas o vídeo foi muito longo. Mas... Muito bem, espero que você esteja documentando suas descobertas para reciclarmos tudo depois. Falou, pessoal. É... Foi? Foi. Sobrevivência, vixi. Ó, já tá tarde. Vou fazer isso aqui amanhã. Ih, tem esses bichinhos aqui ainda, velho. Imagina esses aqui. Poxa, pessoal. Deixa o seu likezinho, seu joinha. Amanhã eu vou gravar aqui o nosso Sobrevivência. Até mais, pessoal. Valeu. Deixa o seu likezinho, seu comentário e seu joinha aí. Um abraço.